E aí Aqui, cara Tá funcionando Tá funcionando já Tá de sacanagem Tá de sacanagem O que tá fazendo? Caralho Caralho, ele segurou na hora O Marcelo deu um olhinho Não é pra não Fala tudo com até a luta, cara! Tira, velho! Tira, velho! Tira, velho! Tira, velho! Tira, velho! Tira, velho! Não dá pra dar trabalho mesmo? Caralho, fudeu!